É difícil ter que olhar nos teus olhos e dizer que te amo Mas se eu não te disser, meu coração reclama Eu sei que esse amor é quase impossível, isso eu sei Mas sempre há uma esperança, meu bem, sempre eu te amarei Eu tentei, juro, meu bem, que tentei Sofri amor até chorei, fui vencido, mas eu tentei Não tenho culpa querida, que não domina este sentimento Fiz tudo pra me esquecer, mas não consigo tirar você do pensamento Não é preciso dizer nada, meu bem, eu só quero te falar E já não vivo mais pra mim, vivo somente pra te amar Eu tentei, juro, meu bem, que tentei Sofri amor até chorei, fui vencido, mas eu tentei Eu tentei, juro, meu bem, que tentei Sofri amor até chorei, fui vencido, mas eu tentei Sofri amor até chorei, fui vencido, mas eu tentei Sofri amor até chorei, fui vencido, mas eu tentei Então eu tentei, juro, meu bem, que tentei